E aí, ganhos, tô fazendo live na Twitch. Cê não me liga, nunca mais, tá? Eu não sabia que era o seu WhatsApp, né? É... O Arley Crin é um cara... Mano, cadê os caras, viado? Fui! Moça, vai bolacha! Vai, acelera! Posso bater, posso bater o carro da... Pegou eu, pegou eu! Aí pegou eu, aí pegou eu! Aí pegou eu, aí pegou eu, aí pegou eu! Aaaaah! Tô pegando, tô pegando! Fui! Nossa, eu tô jogando demais, meu amigo! Fala pro macho, cara Pô, tô precisando de qualquer coisa, hein Aí, live Mano, agora o pai vai deitar, cadê, cadê Essa é nossa, mano Gente, só tô gravando, beleza Ah, é sim, eu nem jogo, eu nem jogo Você trabalha por causa da internet, beleza Eu tô gravando a live pra quem não assistiu E tá aí no canal, tá bom Então dá uma passadinha aí no canal também Já se inscreve Não liguem, beleza A internet também não tá colaborando pra mostrar a live pra vocês E eu tô com muita raiva disso Gente, só quando eu paro de gravar ali Continua a live, não trava Começa a gravar, trava Quero mais Mais, quero mais Mais Não precisa mais, não Tô com 30 agora Gente, eu vou lá no meu quarto Tentar gravar pra você, beleza? E aí, família, esse tiro aqui é com precisão Cara comigo, cara comigo Cara com borracha, cara com borracha Pô, eu ia acertar uma dosada nele Vou ver aqui no portal onde tá o pessoal Onde eles estão, mano? Olha, achei, 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 achei Pra continuar Olha, gente, que top esses emojis que tem aqui na live Mandar um carinho no Roblox Não, Minecraft, né Que raiva, gente Toda vez que eu vou começar a gravar, trava Que isso, que raiva Gente, desculpa se foi curtinho, né O vídeo, porque aqui tá travando muito Vai, mano Eu dei altara, velho Cadê o... Cadê o... Só para Só para que vai ter... Ó, matando um neguinho na trepa, ó Voltou-se para milhões de pessoas que nasciam ou chegavam a São Paulo Disportas a abrir seu próprio caminho e encontrar um lugar ao solo Eu falei, vou matar um neguinho na trepa, ó Eu tô olhando o vinho jogado, porque o vinho é mito Vai, vinho aí Vai, vinho É muito nada a vez né, esse 2 mais 2 é igual a 4 Fodendo Moleque sortudo Lucas, você dorme e joga só É gente, é só o que você vai fazer Hum, que balinho Galera, eu só tô esperando eu comprar meu computador Que eu vou fazer live Sempre, mano, ali ó, tem um cara ali ó Matou Matou Aí, ficou bom Aí, tá bom Tem uma pesada aqui com o vinho Lu, valsa o máximo de mil Meu máximo é 54 Me vai falar que é mentira, borracha Nossa, eu roubava tudo, hein Pode usar, pode usar Pode usar Pode usar Cadê? Não 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 É E merece deixar o Vini E não vai pegar por soar, né Nossa, tem que ser Não, a outra é melhor, gente, se é louco A outra é bem melhor, gente, se é louco A mãe prefere muito mais de você do que o do do Bruno O do Mãe Um muito curioso, que deu a presença, a pluralidade, que tornou um padrão notícia. Bom, acho que é que vai ser sim. ...muito importante para o jornalismo brasileiro. E o Otávio Frias Filho, que realizou esse processo durante tantos anos, deixa esse legado que é tão importantíssimo para o jornalismo brasileiro. Amanhã acabou de brigar no frio, porque eu não sei gritar demais. Porque o quê? Você vem gritar demais. Boa, tinha. O cara que vai chegar aqui no frio, que a gente... Boa, chamou aí, com a noite, fazendo um favor, para me jogar, também. Lucas, vou te contar uma piada. Sabe uma pessoa com uma dada no cordão? Sabe uma pessoa com uma dada no cordão? Esse... Bilu! Bila, Bilu! Bilu, Bilu, Bilu... Bilu, Bilu, Bilu... Bilu, Bilu, Bilu... Bilu, Bilu... Bilu, Bilu... Não, não... Bilu, Bilu... No YouTube, não... No Insta, no Stories, de como arrumar meu cabelo. É muito fácil, apesar de uma secadora e de uma escova. Mano, mas quem vai querer mó bosta, hein? Aqui em Portugal é um legado de idealizações. Quero destacar o lado pessoal, firme em suas posições.